Oi, oi meus amores, oi, oi calorantos e oi, oi chuvosos, né? Porque tá chovendo agora, então se ficar um barulhinho de chuva aí no fundo, ó, de ventilador Porque, gente, tá chovendo, mas tá abafado É... hoje eu vim aqui Ah, gente, outra Eu fiz escova no meu cabelo, era meio-dia E eu fiquei assim, meio restado, cortei a franja Cortei as pontas E ó, pontinha certinha E eu estou aqui pra fazer a tag Meus 5 livros favoritos E, gente, pra quem não sabe como que funciona essa tag Essa tag funciona assim, você pega 5 livros favoritos Que você já leu, que você gosta ou que você tá amando no momento E que você recomenda às outras pessoas a lerem Eu já li todos esses, mas eu tô aqui pra recomendá-los Porque são os meus preferidos Então eu vou recomendar pra vocês Pra vocês também de receberem um pouquinho do meu gosto Eu ia gravar lá na sala, mas aí eu desisti Porque tem gente dormindo lá, então É... o primeiro livro, gente O que está em primeiro lugar É o fazendo meu filme Em quadrinho É... fazendo meu filme Em quadrinho Um Aqui, ó Fazendo meu filme em quadrinhos Um Antes do filme começar Da Paula Pimenta Aqui, ó Paula Pimenta E... É muito, muito bom esse livro Eu recomendo bastante Ele tá em primeiro lugar Parabéns, Paula Pimenta Porque, olha isso, gente É tipo, muito real Então eu recomendo muito ele Muito, né? Muito, muito O que está em segundo lugar, gente É... O Pequeno Príncipe Meu Deus Que livro bom, gente É tipo, muito bom esse livro É... Tem o filme Já passou desenho É... Aí lançou o livro Lançou o filme E... Meu Deus do céu É muito bom O Pequeno Príncipe Se um dia lançar a peça O Pequeno Príncipe Com certeza eu iria assistir É muito bom esse livro, gente Muito, 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 muito bom É... Apesar de ser bem grande Você tem que ter muita paciência Pra ler Porque ele é bem grande É muito bom, gente Sinceramente, é muito bom E é da... Acho que é esse... Se eu não me engano É esse nome aqui Se não é esse nome aqui Enfim, é da Ferreira É da Ferreira Goulart E parabéns também pra você Porque esse livro é muito bom Em terceiro lugar, gente Fica o ABC do Brasil As pessoas acham que ele é infantil Assim... Mas não é, gente É... No... Ele fala Sobre algumas coisas No A Tem um nome Qual é o A? Vamos ver, né? Qual é o A? O A, por exemplo O A é a Amazônia Então explica o que é a Amazônia Tem uma foto mostrando a Amazônia Então esse livro é muito bom Aí, por exemplo Você vai lá no B No B tem o que? Berimbal Explica o que é berimbal Pra que serve ele C C É o que? Carnaval Explica o que é carnaval Que festa é D Danças Que são as danças típicas Então é muito bom esse livro Eu recomendo muito ele também O que fica em quarto lugar, gente É tipo Muito legal Muito legal mesmo Que é o Irmãs pra Valer É da marca Go Girls Da editora Fundamento Da Thalia Da Thalia Kalki Kalki Pisaques E é muito bom Parabéns pra essa escritora também Eu vou fazer uma coleção De livros da Go Girls Porque é muito Muito bom Os livros da Go Girls Então eu recomendo muito A coleção Go Girls E esse livro da Go Girls Que também é ótimo Muito bom Tem outros mais E em quinto e último lugar Ficou De Volta às Aulas Que também é da Go Girls Mas não é da mesma escritora É da Meredith Bedger E De Volta às Aulas É muito bom também Então eu recomendo muito ele E depois eu falo um pouquinho Sobre cada livro Eu vou fazer a tag Não sei se existe A tag Fale Fale sobre seus livros Aqui você pega Você pega cinco livros E você explica um pouquinho melhor Então aqui Como vocês viram aí embaixo É tag Cinco Livros favoritos Né Toma aí que eu vou ajeitar Aqui De um jeito que se eu tirasse foto Ficaria legal pra capa Assim ó 1, 2, 3, 4, 5 5 livros exatos Aqui ó 2, 4 E o último 5 Bom Vou explicar primeiro Sobre o último Que é o De Volta às Aulas De Volta às Aulas Gente É que assim A menina Ela Eu não sei explicar Mas enfim Conta sobre a volta às aulas Da pessoa Não sei o que Que ela vai Ela não gosta do professor Que caiu Ela não gosta da sala Que ela caiu Blá 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 E tal Bom Eu não vou explicar Muito sobre ele Porque eu É assim É porque a Chloe Ela está nervosa Com a ideia de voltar É assim ó Eu vou ler a sinopse Do livro Sinopse do livro Que é Chloe está nervosa Com a ideia De voltar às aulas Ela tem que se acostumar Com uma nova professora E com matérias mais difíceis Mas ela não esperava Ser a única Com dificuldades Para aprender matemática Será que todos os outros São mesmo Mais inteligentes Do que Chloe Então Essa é a sinopse E é tipo Muito legal Quando vocês lerem Vocês vão Saber um pouquinho mais E Aqui embaixo Eu estou deixando Por exemplo Primeiro lugar Primeiro lugar Fazendo meu filme Em quadrinhos Um Antes do filme começar Paula Pimenta Editora Fundação Não é Fundação Editora Nemo Para vocês Ir lá Em uma livraria Pegar seu celular Lá na livraria E falar Ah agora está o livro Eu quero esse livro Eu quero o livro Da Paula Pimenta Fazendo meu filme Em quadrinhos Um Antes do filme Começar Da editora Nemo Você vai falar bem assim E ele Vão te dar Aula se tiver Então é tipo Muito O quarto Que é o irmãs Para valer Que é assim Quando você corta o cabelo Preso em duas marias chiquinhas Algumas pontas ficam muito longas E outras ficam muito curtas Minha irmã mais velha Me odeia Ela cortou Ela cortou o meu cabelo E agora não fala mais comigo Mas eu descobri o segredo dela Tudo está prestes a mudar Então vocês só vão saber Qual é esse segredo O que mudou E entender mais Só vendo Só lendo o filme O filme não O livro Se você quiser mostrar Alguma coisinha assim Gente Tipo Controle Que eu acabei de mostrar Pomada E blá 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 É porque eu tenho que ver Quantos minutos já tem de vídeo Para não passar de 15 O Terceiro É o terceiro Que era o ABC do Brasil Deixa eu explicar Como obter um retrato Representativo do Brasil País com mais de 8 milhões De quilômetros quadrados E extraordinária Diversidade O desafio é enorme E não por acaso É um dos verbetes Deste ABC Deste ABC A exuberância Da fauna e da flora Fascismo A miscigenação A importância do futebol E a vivacidade Do carnaval Sem falar da literatura Sem falar da literatura De Machado de Assis Drummond Guimarães Rosa Da arquitetura de Niemer Da música de Tom Jobim É disso e de muito mais Que se faz este Brasil Sobre o qual Ana Maria Machado Se debruça Proporcionando ao leitor A compreensão histórica e cultural Da forma Da formação do seu povo E do país É... Da Ana Maria Machado Esse livro Ela que escreveu E ilustrações de Gonzalo Carcamo É muito bom Porque você aprende Então tipo Fala sobre história Fala sobre música Fala sobre geografia Fala sobre português Sobre matemática Então é... Por exemplo Gente Fala sério Tem até No X Tem Z de Zé Tem H Gente Que é o humor Tem G de Guaraná Meu Deus É tipo É muito bom Porque você aprende Sobre várias coisas História Geografia Literatura Então Astronomia Várias coisas O segundo Que é o Pequeno Príncipe Eu vou ler a sinopse Sou tentado A afirmar Que o Pequeno Príncipe É o mais belo livro Escrito para crianças Mas hesito Já que não li Todos os livros Já escritos Para crianças Pensando bem Isso não importa Uma vez Uma vez Que sem dúvida Alguma Este livro Tem a extraordinária Capacidade De encantar A todos Sejam crianças Ou adultos Quando o li Pela primeira vez Já não era criança E encantei-me Com ele Tanto como se encantaram Meus filhos É que É que na verdade Este não é um livro Exclusivamente para crianças Ou para adultos Então é tipo muito legal este livro E o primeiro Que é esse daqui A sinopse Está tipo Aqui dentro Do livro É tipo assim Oi pessoal É com muito orgulho Que eu apresento a vocês O primeiro volume Da grande novel Fazendo o meu filme Tudo foi feito Com muito amor E capricho Enfim Enfim Eu não quero Lançar os nomes Porque é muito grande Mas enfim Ela também É muito boa Então leia Todos esses livros Gente Porque vocês Não vão se arrepender Agora eu vou ler Alguns Porque como eu estou Sem nada para fazer Fazer o que né E talvez Eu ensine Uma receitinha criativa Aqui no canal Que é o creme de alho Talvez Não Não tenho certeza Beijão Cofreentes Beijão Calorentes Beijão Chuvinhas Que jeito Tá chovendo muito Beijão Tchau